Bom dia a todos, é um prazer imenso ter-nos conosco. E, como presidente do Conselho, fico muito feliz de ver o nível de qualidade dessa participação. Mas, queria contar uma historinha que eu sou também dirigente de algumas entidades empresariais e que eu acabei lembrando lá fora. Há algum tempo, quando, faz tempo, aliás, quando o Brasil tinha um técnico na seleção chamado Feola, o centro Feola, ele chegou e falou para os jogadores, olha, então o Zagalo vai pela ponta, trai o lateral, depois o Vavá entra por trás dos beques, enquanto isso o Garrincha vibra os laterais do outro lado, sempre o Vavá faz o gol. E o Garrincha olhou bem para o Feola e falou, puxa, tudo isso já foi combinado com os russos? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que, o que eu estava falando lá fora, é que nós temos que falar com os russos. E os russos, a meu ver, estão muito pouco presentes nessa reunião. Foi citado aqui, os trilhões que a indústria, que o sistema financeiro conviveram. Existem grandes grupos econômicos. Nós temos aí alguns bilhões de chineses que estão se preparando para consumir, e algumas dezenas de milhões de brasileiros, e centenas de milhões de indianos. Então, a gente vai ter que falar para eles que agora mudou, viu? Agora vocês vão ter que se satisfazer com menos. É mais ou menos isso que eu acho que pode estar acontecendo. Nós temos grandes desafios, é preciso se preparar para esse desafio. Eu lembro, por exemplo, uma vez eu contei para um jornalista sobre o automóvel. Eu falava, isso é absolutamente irracional. A forma como nós gastamos recursos no automóvel, enchemos a cidade, perdemos a paciência, poluímos o ar. Enfim, é uma coisa de louco isso aqui. E ele falou que interessante. Eu falei, tem mais, nunca vai mudar. Como nunca vai mudar, mas a gente tem que ter que mexer. Enfrentar o interesse da burguesia, que investe em automóvel, e ele faz parte do sistema econômico, da classe média, que quer andar em automóvel, e da classe trabalhadora, que agora está querendo andar em automóvel, e que tem os seus empregos lá no seu automobilismo. Tirando isso, você não tem que enfrentar mais nada. Mas eu disse para ele que tem mais um Estado que vive dos volumosos impostos pagos pelo agosto automobilístico. E ele me pediu, porque você não escreve sobre isso, para ele publicar no jornal. E eu perdi um tempão, escrevi um artigo, e mandei para o jornal, e ele me devolveu. Por exemplo, o editor disse, se nós publicarmos isso aí, nenhuma agosto automobilístico vai continuar anunciando para o nosso jornal. E eu descobri que a mídia também é contra a mudança do sistema de transporte nas grandes cidades. Ou seja, todas as classes sociais, o Estado, a mídia, e deve ter mais alguma aí que, se a gente pensa um pouco, vai dificultar essa transformação e o fim dessa nacionalidade que a gente vê nas nossas ruas. Então, é uma mudança que, para mim, é sísmica. Não é uma mudança, digamos, é uma mudança de civilização, de padrão de civilização. É uma outra civilização que tem que ser montada. É uma mudança de história. É uma mudança do modelo econômico. É uma mudança da vida social. É uma mudança, inclusive, nos valores com os quais as pessoas convivem. Ou seja, hoje, a segurança, a felicidade, a satisfazer, está voltada para o consumo. E, se não fosse assim, se não fosse assim, a economia não funcionaria como funciona. Ou seja, produzindo cada vez mais, empregando e, com isso, girando a roda econômica e o que algumas pessoas chamam de bem-estar. Então, é isso que está acontecendo. O volume de pessoas que estão vindo para isso é cada vez maior. E nós estamos querendo alterar completamente esse padrão de civilização. É possível? Eu não sei se é possível, mas a questão mais elementar é que tudo que é justo é possível e as pessoas devem lutar. Nós temos ao nosso lado a dignidade, a sensibilidade, a inteligência, está tudo do nosso lado. Mas, do outro lado, estão os mecanismos pelos quais evolui a história e a civilização. E, se alguém estiver preocupando de ver a história do mundo, vai ver que o homem nunca mudou a história do mundo. foi conduzido pela história, pelos padrões de desenvolvimento e nunca conduziu o desenvolvimento. Se tivesse poder de conduzir desenvolvimento, nós talvez estivéssemos ainda no Império Egípcio, em passado pelo grego, roubado pelo coronel brasileiro francês, inglês e agora americano. Não teria tudo isso aí. Cada um deles cuidaria de perenizar o seu poder, o seu modo de vida, o seu sistema, os seus valores. E isso nunca aconteceu. Agora, evidentemente, o sentido da vida está em lutar por alguma coisa melhor. Não é possível que a gente venha aqui só para consumir e para gerar riqueza e depois virar inventário. Então, acho que é um privilégio dessa geração essa luta. Eu participei de uma outra quando era estudante que a gente tinha um sonho de mudar a realidade e apoiamos muito. Fomos processados, presos. Foi uma coisa que a única coisa que a gente conseguiu foi jogar a ditadura. Mas nada do que está aí era o que a gente sonhava. E eu acho que esta luta que todo mundo está se propondo a fazer aqui é muito maior. Muito maior. A dimensão de mudança é muito maior do que aquela que a gente queria e lutou tanto e apanhou. Então, quer dizer, acho aqui também gostaria de levantar um tema interessante que é onde qualquer luta para mudança exige quem a comece. Exige uma vanguarda. Existem pessoas preparadas e conscientes, organizadas, mobilizadas. é um conceito que sempre existiu, mas que Marx não desenvolveu como ninguém, sem vanguarda não existiam mudanças em nenhum processo. E acho interessante este debate porque ele aprofunda esse conceito de vanguarda, não mais como era antes, que saindo da classe trabalhadora haveria um elite de trabalhadores que se conscientizariam e transformariam uma classe operária numa classe para si em vez de uma classe em si. Eu acho que a globalização mexeu tanto com o mundo e com as pessoas, é tanta circulação de informação e é tanto precedente econômico que permite as pessoas discutirem aqui, ficarem aqui, enquanto outros ficam lá fora produzindo. É tanto que pela consciência, pela inteligência, pela sensibilidade, esta vanguarda pode adquirir uma dimensão capaz de enfrentar esse desafio e pela primeira vez na história dirigir esse processo de alteração. Para isso, evidentemente, nós temos que fazer reuniões com mil, 10 mil pessoas, nós temos que trazer aqui donas de casa, sociedade ali, no privado, enfim, mais entidades empresariais, mais sindicatos de trabalhadores e começar a crescer para ver se com isso nós adquirimos força para mudar o que a gente chama também, um outro conceito chama correlação de forças, ou seja, a correlação de forças nos desfavorece, certo? Porque, realmente, tudo isto aqui, todas essas mudanças que a gente está programando, que estamos programando, elas exigem alterações de grupos econômicos inteiros. Essa questão do automóvel, essa questão do automóvel ela mexe, porque realmente o transporte deveria ser público, limpo, seguro, rápido, ele daria, o que se faz no automóvel, daria perfeitamente transferir os recursos e fazer. O grande problema é que aqui tem determinados empregos, interesse da classe trabalhadora, tem determinados empresários, interesse da classe, investimentos, então uma transformação dessa não é fácil. A indústria armamentista, por exemplo, como é que os Estados Unidos podem parar e fazer guerra? Eu acho que se ele parar, se ele não fizer uma guerra por 10 anos, quebra todo o sistema, porque eles precisam fabricar e vender algumas centenas de bilhões, não é bilhões, bilhões em armas. Então, excedente para todo mundo viver neste planeta e viver bem, existe. O grande chave são os mecanismos de transformação e aí entram diversas questões como a organização das sociedades civis, discutindo lá fora, me lembro que ele falou o Estado tem que não sei o quê. Eu acho que o Estado, antes do Estado, é a sociedade civil que tem que se organizar o suficiente para conduzir o Estado. Nós não podemos nos limitarmos a voltar a cada quatro anos e depois voltar para casa, que é o que acontece e deixar que aconteça o que acontece. Então, há outro grande desafio que está na raiz de tudo isso, como nós vamos organizar a sociedade civil. Enfim, é isso, mudar o sistema econômico, mudar a história. Também Marx disse, você só muda nos limites dado pela história, então nós temos que ver quais são esses limites e se não dá para ampliá-los o suficiente para conseguir uma transformação como essa e quem sabe eu consiga ver pela primeira vez que o homem conduzir a história em vez de ser conduzido por ela seria desastroso porque não se trata mais de uma questão de mudar de império, de um império para o outro. É impossível fazer ou se permitir que os chineses, indianos, os brasileiros, não tocando o país do mundo, consuma como um americano. O planeta não permite e é preciso essa virada. E a gente viu que é difícil agora com a vitória dos republicanos lá em Si, então muito obrigado a sua isso.